Bom dia, eu vou fazer a atualização dessa muda de carambola e vou fazer o replantio dela. Um vaso pequeno, deve ter uns 10 litros. Ela tá fina, por causa da grossura de um dedinho, mas tá bem grande. Ela deve tá com uns 2,5, mais ou menos. Dois, no máximo 2 metros e meio de altura. Mas tá no vaso muito pequenininho. Eu vou passar pra esse maior que eu desocupei. Que é onde tava o bananeiro. Eu vou passar pra cá. Tava com bastante raiz. Aí eu tirei as pedras, o pedaço de telha que eu coloquei embaixo. E vou colocar aqui. Aí eu, como sempre, colocando o pedaço de telha e a manta e depois replantando. Transplantei, coloquei a terra. E já tá bem grande. É isso. Um vídeo rapidinho. Aproveitando que eu tô fazendo vários replantios. Aí eu aproveitando e já atualizando. Tá soltando o galho já. Vou deixar ela crescer mais pra engrossar. Se quiser que a frutífera engrosse, tem que deixar ela crescer bastante. Porque aí ela vai começar a engrossar no caule. Aí depois eu podo pra ela ficar menor. Aí esse é o vídeo de hoje. Um vídeo bem rapidinho. Só pra atualizar e mostrar o replantio dela. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.